Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo. Tem um link para os canais parceiros do Pipoca Flex. Dê uma conferida. A gente acaba de conseguir o VIP. Conseguimos o VIP. 23 horas de VIP, muito bom. E estamos sobre ataque. 2 horas sobre ataque. E eu me preparei para o ataque dessa forma aqui. E bora encarar esses bandidos. Vocês estão achando que vocês vão roubar os meus itens? Aqui não. Vamos lá. Vamos lá então encarar esses bandidos que vieram nos roubar. Vamos ver. Vamos ver. Cadê? Cadê? Meu Deus do céu. Gente, é muito bandido. Tá doido? Ó, muito bandido. Tá doido? O outro lá tá me roubando. Sai, filho. Para de quebrar meu rancho. Para de quebrar meu rancho. Para com isso. Mania feia de sair roubando os outros. Vem cá. E aí, tudo bom? Você tá me roubando? É isso mesmo? Mas você não vai conseguir sair da minha base. Você vai morrer também. Ô, filho. Volta aqui, querido. Tô tirando em ti. Vem cá, vem. Você vai fugir? É isso mesmo? Pronto. Destruídos. Nossa, muita coisa destruída, né, gente? Olha o que a gente conseguiu aqui. Ah, meus itens, né? Meus itens. Entende? O cara ia fugir com meus itens. Olha só que danadinho. Deixa eu ver aqui o que a gente faz. Ah, a gente tem que... Peraí. Então, deixa eu entrar aqui. E construir as coisas aqui primeiro. Né? Para a gente poder estar vendo o que aconteceu. Daqui a pouco a gente constrói, tá, gente? Ó, constrói as paredes. Só para a gente ter um livre acesso ali por trás. Né? Mas está tranquilo. Vamos ver aqui. Nem precisamos usar curativo, né? Pelo que eu estou vendo. Nem precisamos. Beleza. Quebraram essa bancada aqui também. Bom que eles avisam, né? Qual a bancada que quebrou. A gente já vem aqui e conserta. Tudo bem, né? Tudo bem. Deixa eu ver aqui que eu tenho que dar... Vou guardar esses itens. Quase que eles me levam tudo. Mas... Aqui a gente foi até esperto. Até esperto a gente foi. Vamos aqui. Vou pegar meus itens todos de volta. Saí guardando os lugares tudo de novo, né? Ó, vá até a Parada do Norte. Elimine o líder da gangue. Que é isso, hein? Estava roubando minha machadinha. Que vacilo, cara. Deixa eu guardar aqui umas coisas. Minha machadinha. Acho que ela fica aqui. Não, essa machadinha é deles. Não é minha, não. Ih, ah lá. Essa machadinha é deles. Não é minha, não. Eu não vou deixar minha arma aqui, não. Eu tô guardando as minhas armas em outro lugar, tá, gente? Deixa eu guardar aqui. Tô guardando em outro lugar. Armazenar tudo. Beleza. Lembrar onde é que eu guardar as coisas aqui, né? Armazenar tudo. Opa. Armazenar tudo. Show de bola. Agora vamos ali pegar mais coisa. Vamos ver aqui, cavalinho. Beleza? Ó, consegui um mapa, hein? Consegui um mapa, consegui um mapa, consegui um mapa, consegui um mapa. Ó, eles pegaram a sua. Ah, essas coisas aqui não é minha, não. Esse aqui eu não deixo nas bancadas. Localização do esconderijo dos bandidos. Localização do esconderijo dos bandidos. A gente vai lá daqui a pouquinho no próximo vídeo. No próximo vídeo, tá, gente? Deixa eu já... Opa, eu gastei minha arma sem querer. Era porque eu queria clicar em consertar. Vamos consertar isso aqui. E voltar com as coisas pro lugar, né? Vamos consertar. Nossa senhora, mas eles fizeram uma rasa aqui na minha base, né? O outro, ele queria fugir, mas não fugiu, não. Conseguiu fugir, não. Conseguiu dar a fugida dele, não. Consertar aqui por trás mesmo, porque pela frente eu acho que vai dar, não. Vamos ter que consertar por trás aqui. Consertando aqui, né? Vocês estão achando o quê? Que a gente defende a base completa mesmo. A gente aqui, ó, vim preparada. Peguei meu revolverzinho de pimenteiro aqui e falei, vou encarar esses bandidos. Tá preparadíssima. Nem foi tão cabuloso assim, né? A gente ainda ganhou um mapa pra gente tá ganhando as coisas lá da base deles. A gente vai lá na base deles. Daqui a pouco. Ah, meu Deus. Cliquei no negócio aqui, consertar a base direto. Ó, que legal. Eu só vi isso agora, tá, gente? Desculpa a minha... A minha lerdeza. Aí tem uma roupinha ali, que essa roupinha também não era daqui, não. Que eles não destruíram esse baú aqui. Aqui, ó, essa calça aqui, né? Beleza a minha roupa aqui, como é que ela tá? Tá tranquilo. Dá pra gente... Eu acho que dá até pra gente usar essa roupa pra ir lá no... No acampamento deles, né? Dá até pra gente tá usando essa própria roupa nossa, hein, mesmo. Tem umas coisas que apareceu aqui que não é minha não, viu, gente? Mas, ok. Tem umas coisas que eu tinha só 30 desse negócio aqui. Deixa eu ver. Apareceu umas coisas aqui que não é minha não. Mas que bom, né? Acho que a gente saiu lucrando aqui. Ó, dá pra aprimorar? Ó, já dá pra aprimorar aqui. Deixa eu ver. Que armazenou os panos? Ah, vamos aprimorar esse aqui, né? Ah, 3 minutos. Que beleza. Que bom com o armazenamento. É 3 minutos. Rapidinho ele... Ele fica pronto. Já vamos... Aqui. Deixa eu ver se vem pra cá. Vou mostrar pra vocês meu baú de armas. Que é onde que eu tô guardando. Tô guardando aqui dentro. Pra ficar mais protegido, né? Aqui. Tô guardando minhas arminhas aqui. Show de bola. Tem essas duas arminhas aqui também, ó. Essas arminhas aqui, gente. Como é que eu consegui elas? Aí tá nos vídeos aí da antiga playlist, tá? Tem uma antiga playlist aí. Se vocês tiverem interesse, tá? Assista uma playlist. Tem... 33 vídeos, beleza? Como eu consegui, tá? Ó, dá pra gente aprimorar os baús. Olha só. Curti, curti, curti. Dá pra aprimorar os baús? Eu vou tentar aprimorar as coisas aqui, né? Deixa eu ver se dá. Não. As coisinhas aqui que eu tô querendo aprimorar. As coisinhas aqui que eu tô querendo aprimorar. Tô dando pra aprimorar. Ah, tá faltando couro. Aprimorei eu errado. Era pra aprimorar o negócio do couro aqui. Pra aprimorar esse aqui. Né? Então. Tá bom. Então, galera. Essa foi a minha defesa aí. Eu vou me preparar aqui pra gente tá indo lá no esconderijo deles. E aí a gente vai lá, beleza? Vou me preparar aqui direitinho. A gente vai dar uma ida lá no esconderijo deles no próximo vídeo. Senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? E vídeo muito longo acaba sendo ruim, né? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Comenta aí o que você achou, beleza? Fico por aqui com vocês no próximo vídeo do canal. Fui!